A cabeça do meu coração Desenvolve o meu amor Se sentir que não tem o que fazer Eu não me compro, mas o que eu te fazer Acho que eu gosto de você Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E de novo eu tenho que ser um amor A volta vai nascer o meu amor O meu olhar é uma pessoa A hora que você chegará A hora que você chegará A Prefeitura Municipal de Macabal Através da Secretaria de Educação Na manhã de sexta-feira Realizou uma festa em comemoração Ao Dia dos Pais da Educação O evento ocultou com a participação De vereadores, secretários municipais Da vice-prefeita da Assete Lisboa E do prefeito Edvão Brandão Que chegou acompanhado do advogado Emílio Cavalho O evento também aconteceu O sorteio de Universos Brits Em seguida foi realizado Um café da manhã A nossa equipe de reportagem Conversou com os pais Que foram homenagear E agradeceram a presença do prefeito E o apoio do prefeito Edvão Brandão Vem dando uma educação Em seguida conversamos com vereadores E também com o advogado Emílio Cavalho Acompanhe como foi esse café da manhã Com muita alegria Com uma felicidade imensa Estou aqui hoje Bastante emocionado E muito feliz Em saber Que o povo de Bacabal Tem reconhecido O trabalho que o nosso prefeito Edvão Tem feito Na nossa cidade de Bacabalho Isso aqui Nada mais é Do que a demonstração De noites mal dormidas De dias preocupados E de realizações Que muito foram feitos Nesses últimos cinco anos Na cidade de Bacabal Através do nosso prefeito Eu quero aqui Agradecer a Deus A oportunidade Que ele está me dando De estar aqui Frente a frente Com cada um de vocês E saudar O nosso prefeito Que é o meu líder maior Que é a pessoa Que me impulsiona É a pessoa Que me direciona E que determina as diretrizes Para eu seguir em frente Então meu prefeito Que o senhor continue Com muito amor no coração a Deus Que você continue Termente a Deus E eu sei que o senhor pode contar comigo Que aonde eu estiver Eu estarei ao seu lado Eu sou um grupo Que o grupo decidir É o que eu faço Eu não tenho vaidade Por cargo Você sabe disso Porque quando o senhor Me escolheu Eu não queria de jeito nenhum Eu digo Eu posso ajudar de outra forma Vamos pensar no outro nome Pensamos até no nome Da nossa secretária aqui Olha Mas O grupo É quem decide A maioria é quem vence A gente tem que ser democrático Aquela política Daqueles anos anteriores Ela já passou A gente vive na democracia Quem escolhe É o povo Primeiro é Deus E depois é o povo E a gente tem só o que? Que aceitar E eu tenho certeza Que o povo Mais uma vez Vai aceitar E digo a vocês também Que vocês fiquem vacinados Contra fake news Contra mentira Contra enganação Porque vai existir muito Tentando desgastar a imagem Tentando fazer isso Fazer aquilo Mas eu peço Que vocês não acreditam Eu peço Que Deus abençoe vocês E aqui hoje eu vejo No semblante de cada servidor Do município de Bacabal Tanto na educação Como na saúde No esporte Em todas as áreas A gente vê a alegria Do servidor Do município de Bacabal Mas por que isso Doutor Emelio? É porque nós valorizamos As pessoas Que realmente merecem Com salário em dia Nunca trazer um só momento O povo de Bacabal Sabe disso E jamais vou atrasar Porque Deus me colocou aqui Sabendo da minha capacidade Conhecendo o meu coração Que nós ia ser um prefeito Diferente De todos aqueles Que já passou Não tenho o costume Vereador Reginaldo do Porto De falar das gestões Isso não faz parte Do meu governo Daqueles que passaram Mas eu quero dizer A todos eles Nós vamos ser melhor Do que todos aqueles Que foram prefeitos Na cidade de Bacabal Você participou Dessa festa Dos pais realizados Pela Secretaria de Educação E você foi sorteado Aqui no ar condicionado É uma emoção Muito grande A gente que está Todo dia na escola Na labuta E vim ser valorizado Aqui pelo nosso prefeito O Leu Emílio Carvalho Que fez essa festa Aqui de café da manhã Para a gente E a gente conseguiu No sorteio Ganhar esses prêmios Que é uma valorização A mais para a gente Vale a pena trabalhar Na educação No município de Bacabal? Vale, vale sim Vale muito a pena Hoje a gente é valorizado Recebe salário em dias Gratificações E muito mais A gente é muito valorizado Hoje em dia É uma enorme satisfação Porque eu estar participando Aqui de toda essa festa Feita pelo Dia dos Pais E a gente se sente Muito acolhido aqui Em relação ao nosso trabalho A gente consegue ver Nossos companheiros Participar de alegrias Nossos companheiros Então é uma enorme satisfação E isso nos faz Com que a gente se sinta Ainda mais motivado A fazer um trabalho Ainda melhor no Bacabal Vale a pena Trabalhar na educação Hoje em Bacabal? Vale a pena Vale super a pena É uma tarefa Que arda É um desafio Não é para qualquer um É para quem realmente quer Para quem realmente Consegue enxergar Uma necessidade E entender Que é uma missão De se doar Porque Em muitos momentos Você acaba Sacrificando certas coisas Em prol de outras pessoas Então eu acho que A vida ela é assim A vida a gente tem que entender Que é sobre se doar E trabalhar para a educação É um trabalho que exige O mundo Essa doação Então é super importante Doutor Emílio Só tenho a agradecer A participação dele aqui O que ele tem feito Com a nossa cidade O que ele tem feito Para a nossa educação Para o Bacabal Então é essa palavra É satisfação e agradecimento Rapaz É uma iniciativa muito boa É a primeira vez Que eu participo Não só porque Estou trabalhando agora Pela prefeitura Mas é muito bom Eu achei muito interessante Muito bom mesmo Esses presentes Para os pais Salaram em dias Salaram em dias Nunca atrasou Uma coisa muito boa Que o nosso prefeito De Vão Brandão Vem fazendo Aqui na cidade de Bacabal E fora as outras coisas O que o senhor achou Dessa festa Em comemoração Dia dos Pais Realizado pela prefeitura De Bacabal Através da Secretaria de Educação Foi bom Foi muito bom Para nós que trabalhamos Na educação Foi ótimo O prefeito está de parabéns E como é que está o salário De vocês Em dias Vale a pena Vale a pena E como é que você viu O apoio Que o doutor Emílio Carvalho Vem dando ao prefeito De Vão Brandão É ótimo É ótimo Nota 10 É de fundamental importância Pois os pais É a base da família É a estrutura De toda a família Começa pelo pai Família Grupo social A escola Tudo O pai é responsável Para que ele Forme essa família Para o caminho do bem Como é que você vê Essa valorização Da Secretaria de Educação Através da Prefeitura De Bacabal A esses profissionais Da área da educação Então É De extrema importância Pois É Não só nesse dia dos pais Mas que Sejam lembrados também Com novos incentivos E novas formações Para que a família Seja A estrutura De tudo Na sociedade Hoje Educadores Da educação De Bacabal Estão bastante motivados Com esse trabalho Que vem sendo realizado Pela prefeitura Sim Realmente Nós estamos muito satisfeitos Com o governo Do prefeito Alivan Brandão Sempre Pagando Os funcionários Em dias Então isso é De extrema importância Não só para a educação Mas também De todos os setores Do governo municipal Na verdade Hoje nós estamos aqui Rendendo uma singela Homenagem A todos os pais Que fazem parte Da rede municipal De ensino São os nossos Profissionais Colaboradores Que estão todos os dias Nas unidades de ensino Lá na própria SEMED Justamente Executando esse serviço Com muita responsabilidade Muito comprometimento Para que o nosso aluno Tenha sempre o melhor Então hoje Estamos aqui Com vigias ASGs Motoristas Arquitetos Engenheiros Advogados Professores Enfim Toda uma equipe São homens Que nós podemos contar Todos os dias E que os nossos alunos Tenham aí Esse aparato especial Então Nós estamos hoje Aqui no instrumento Muito especial Rendendo essa homenagem Merecida Todos os nossos pais Da SEMED E assim Quero mais uma vez Agradecer O nosso prefeito Ivan Brandão Todo o nosso grupo Político Deputado Davi Brandão Roberto Costa Emílio Carvalho Enfim Todo o grupo Que dá esse aparato Dá esse suporte Para que a gente possa Desenvolver o nosso trabalho Acontento E quem tem a ganhar A nossa comunidade Então mais uma vez Aos pais Da Rede Municipal De Ensino Parabéns Que Deus continue Abençoando todos vocês E que vocês continuem Sendo esses profissionais Comprometidos E responsáveis Sempre visando o bem Do nosso alunado É também importante Essa contribuição Que o doutor Emílio Vem dando Ao desenvolvimento Da cidade de Bacabalho Na verdade É importantíssima O doutor Emílio Tem sido esse braço forte Prefeito Ivan Brandão Tem nos apoiado Tem nos incentivado E tem buscado Construir E organizar O nosso município Da melhor forma possível Então a gente fica muito feliz De poder contar Com a colaboração dele Com a participação Nos nossos eventos E lembrando sempre Que ele tem sido Essa pessoa Que planeja Que organiza Que tem nos ajudado A executar Da melhor forma possível E vazações Na zona rural Quantos postos O prefeito já acabou Na cidade de Bacabalho Temos que avançar Temos Mas nós temos Que ter a realidade E olhar Porque o pior Cega é aqueles Que enxergam E não vê A realidade Então o prefeito Ivan Brandão Tem trabalhado sim Na cidade de Bacabalho Tem feito muito E eu fiz um discurso Em cima desse Porque é fazendo Um vídeo nos cantos da cidade Que elas são Os problemas críticos De Bacabal Tem problemas críticos Mas o prefeito Tem procurado resolver O governo de Bacabalho É o asfalto É na infraestrutura da cidade Então eu quero dizer Para o povo de Bacabal Que tenha paciência Que já foi feito muito Mas precisamos fazer muito mais Estamos ali como vereador Levando requerimento E cobrando O prefeito Ivan Brandão Então eu quero dizer Para o povo de Bacabal Que esses vereadores Esses nossos amigos Que querem fazer política Em cima do mal estar da cidade Não adianta Vamos trabalhar E se unir Para que possa Conseguir o recurso Para Bacabal Junto com o deputado federal O deputado estadual Para que possamos fazer Muito mais Para a cidade de Bacabal Não só pela sede Mas também pela zona rural da cidade Eu quero logo Parabenizando A nossa secretária de educação De educação Doutora Rosilda Por lembrar De uma data tão importante Por lembrar Dos servidores Da educação Aqueles pais Que se dedicam Todo santo dia Para que possa fazer Mais uma educação De qualidade Nesse município E ser relembrado Nessa hora Com esse café Com o sorteio Do dia dos pais Então parabéns Doutora Rosilda Por ter lembrado De todos os pais E servidores da educação Ao nosso prefeito Edivan Brandão Por estar sempre fazendo Todos os eventos Não só dos pais Mas das mães Das crianças Enfim É um prefeito Que tem trabalhado Muito no município de Bacabal Ao nosso assessor Jurídico Doutor Emílio Que já fez Essa festa Com o Gari E lembrou também Dos servidores da educação Os pais da educação Parabéns Ao doutor Emílio Ao nosso deputado estadual Davi Brandão Que sempre está Ao lado do seu pai E com certeza Só temos que parabenizar Essa linda festa Que hoje É proporcionada Por a Secretaria de Educação A todos os pais Que fazem parte Da educação Do município de Bacabal Hoje é comemoração De reconhecimento Pelo trabalho Que os pais E também Aquelas mães Que fazem parte Da família Como sendo pai também De reconhecer eles Como nossos Aliceses Como a nossa base Que constrói a educação Da cidade de Bacabal Então é com essa comemoração Que a gente tem Muita satisfação E alegria De estar aqui com eles Comemorando Nessa data especial De hoje Obrigado educadores De Bacabal Obrigado aos pais Bacabalenses Gratidão a vocês Eu queria saber uma coisa Qual o segredo De pagar o salário em dia? O grande segredo É o planejamento E a organização Que é desde O primeiro dia Que eu trabalhei Com o prefeito Edivan Brandão Nós sempre tivemos Essa missão Que a nossa prioridade É o pagamento Dos servidores E dos nossos fornecedores Em dias Com certeza Railemba Eu fico muito feliz Pela valorização Desde quando eu assumi A prefeitura Com o servidor Do município de Bacabal Você não imagina A minha felicidade Em manter o salário Em dias Isso é uma preocupação E a valorização Dos servidores Do município de Bacabal E hoje Juntamente Davi, Roberto Doutor Emílio Rosilda A gente traz esta festa Abrilhantando mais eles E valorizando cada dia Essas pessoas Que realmente precisam Que tem me ajudado A conduzir os destinos Desta cidade Então a minha palavra A todos eles É gratidão Que Deus continue Abençoando todos os pais Da educação Do município de Bacabal E por que não dizer Todos os pais Do município de Bacabal Feliz dia dos pais Com muita paz Com muita prosperidade É o que deseja o prefeito É o que deseja o prefeito Edson Brandão E nós vamos continuar juntos Valorizando as pessoas Que realmente precisam Que tem me ajudado A conduzir os destinos Da nossa querida Bacabal Prefeito, aqui no seu discurso Você junto com o doutor Emílio Você falou Dentro de alguns dias Está apresentando uma planta Do tão sonhado A rodoviária Da cidade de Bacabal Com certeza, Raílim Eu fico muito feliz Quando Deus me dá A oportunidade Para realizar mais um sonho E desta feita Vai ser o nosso terminal rodoviário Bacabal precisa Bacabal tem crescido E a rodoviária não cresceu Mas no nosso governo Pela permissão de Deus Dentro de pouco dia Nós vamos anunciar E realizar o maior sonho De Bacabal Que é fazer o terminal rodoviário Para todos nós bacabalenses Uma coisa que chama a atenção É a valorização Dos engenheiros bacabalenses Que você valoriza Tanto aqueles que estão Cursando ainda Engenharia E também os engenheiros Da cidade de Bacabal Novos engenheiros A juventude Com certeza Há um ditado popular Raílima Que quem ama cuida Nós temos demonstrado O amor que eu tenho Pela cidade de Bacabal Com todas as pessoas É um governo participativo É um governo que tem visão Que quer ver o crescimento Da cidade Por isso que nós temos Aproveitado As nossas pessoas Os nossos engenheiros Toda a classe Que trabalha Que trabalhava fora A gente trouxe Para a cidade de Bacabal Isto é Uma valorização De um governo Que tem visão Que tem amor Pela cidade de Bacabal É um governo de Bacabal Que tem amor Que tem amor É um governo de Bacabal Que tem amor Que tem amor